Vamos trazer poesia para a nossa passarela São as palavras que tornam a nossa vida mais bela Soltando brilho no ar, venha aqui declamar Nossa querida Ariela Então eu invoco o Fernando Pessoa O avôzinho de toda poesia Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo E eu, tantas vezes réles Tantas vezes porco Tantas vezes fio Eu, tantas vezes inmediatamente parasita Indesculpavelmente sujo Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo Absurdo Que tenho sofrido em um churralho E calado Que quando não tenho calado Tenho sido mais ridículo ainda Eu, que tenho sido cônico as criadas de hotel Eu, que tenho sentido piscar dos olhos dos moços dos prédios Eu, que tenho feito vergonhas financeiras Sentido emprestado sem pagar Eu, que quando surgiu a hora do soco Eu, que tenho abaixado pra fora da possibilidade do soco Eu, que tenho sentido a angústia das pequenas coisas ridículas Eu, que tenho sentido a angústia das pequenas coisas ridículas Eu verifico Eu, que tenho sentido a angústia das pequenas coisas ridículas Eu, que tenho sido ridículas E eu, que tenho sido ridículas E eu, que tenho sido traído Como posso eu falar com os meus superiores Sentido biar Eu, que tenho sido E eu Viu? O sentido infame e mesquinho da Vileza!